MÚSICA 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 e que no mundo aprende a gente e sempre aprende a gente aprende a gente e o nosso mundo aprende a gente O que aconteceu com a Covid-19, o que aconteceu com a Covid-19? O que é isso? O que é isso? Obrigado. 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 Amém. O que é isso? O que é isso? Então, a gente tem que aprender e aprender e aprender e aprender e aprender. Então, a gente tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. Os sujeitos estão no mundo na sociedade. Eles vão estudar para o outro. Para mim, nós não estamos estudando o outro. Para mim, o outro lado, os sujeitos estão estudando, por isso quando eles não são estudados, Os sujeitos foram estudados afirados e até que eles não podem estudar o aprendizado. Se eu tenho a estudar, eu também tenho a estudar o aprendizado. Os sujeitos famosos, te mandam, E aí e aí O que a gente recebe? O que temos que aprender se a aprender de aprender a aprender em todo o mundo. Então, eu vou te dizer que aprender o PURPAS. Se você tiver um ponto de aprender o a aprender e aprender de aprender, eu estou falando assim. Então, eu vou te ensinar nesse curso. Mas assim eu vou te ensinar em um ponto para aprender. O que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir. 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 Obrigado.